E aí galera do Tribuna Esporte, eu acabo de voltar de Stratfor lá na região central de Londres onde eu encontrei e bati um papo com o Esquiva e Yamaguchi Falcão do Pox eles aproveitaram para deixar um recado para a família Pai, te amo, isso aqui é o sinal da vitória, desde todo o Moreno Estou aqui dando o meu máximo, subindo o coração em cima do Remy e lembrando sempre de vocês e o que vocês sabem é que eu nunca vou esquecer de vocês, entendeu? Tudo que aconteceu aqui, eu acho que vocês estão lendo no coração, entendeu? E quem manda para vocês, mãe, pai, minha família, beijão, te amo muito Amanhã então tem a reportagem completa com o Esquiva e Yamaguchi A gente botou os dois para conversar um com o outro, um entrevistar o outro Ficou bem legal, ficou bem divertido Amanhã você confere a reportagem completa no TE Tchau para vocês e até a próxima!